Lua cheia orienta pescador Teus espelhos de estrelas, luas, águas Quase perco em teus tons azul o céu Sob um véu de sereia e manjada A vista da varanda, tuas embarcações Teus surfistas, banistas, casas Tuas conchas, tuas ondas, o repúsculo em nós Meus olhos, teu balançar Virou, se a maré mudou, virou, então deixa virar Me navega, pensadores, poetas, o meu canto pro mar Virou, se a maré mudou, virou, então deixa virar Me navega, pensadores, poetas, o meu canto pro mar A vista da varanda, tuas embarcações Teus surfistas, banistas, casas Tuas conchas, tuas ondas, o repúsculo em nós Meus olhos, teu balançar Virou, se a maré mudou, virou, então deixa virar Me navega, pensadores, poetas, o meu canto pro mar Lula cheio orienta, pensador Valeu, Marcelo! Tchau! Tchau!